Uh! 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 Hahaha! Tamo de volta com mais Final Fantasy 7, galera! Bom, no vídeo passado nós fizemos Forte Condor e Corel. E conseguimos... Cadê? Ahn... Huge Materia. Uma, duas. E agora a gente tem que voltar aqui no Claudinho e ver se ele tá bem, né? Vamos lá, vamos continuar a história. Eu dei uma pequena farmada, mas eu não cheguei a upar as matérias não, galera. Fiquei com preguiça. Ahn... Aqui, ó. Eu upei a última. Falta só 500 pontos pra liberar a última. Ahn... Full Cure já tá liberada. Eu tenho que tirar esse MP Turbo dela. Depois eu faço isso. Coloquei barreira no Seed, blá, blá, blá. Mas fora isso eu tô com preguiça de upar. Vamos lá. E aí, velho? Blá, blá, blá. Tá muito quieto, não sei o quê. Eu sou velho, meu pinto não sobe. Vamos falar com o pessoal aqui e ver se o Claudinho tá acordado já. Quem tiver chegando no vídeo? Like. Comentário. Inscrição. Aquele ritual. E aí, doutora? Ele tá começando a... Ela tá começando a ficar cansada. Espero que ela esteja bem. Caramba, a Tifa tá aqui desde aquela hora, mano. Ô! Pera aí, a gente descansou. Eu não sabia que a gente ia descansar. Ok. E aí, doutor? Ah, me desculpe, seu amigo continua na mesma. Você tem que ser paciente e esperar. Ah, mano. Esperar porra nenhuma, não. E aí, Tifa? Não adianta. Eu não entendo nada do... O Claudinho... O que eu faço? E se ele nunca se recuperar... Pelo resto da vida dele? Ê! Tá vindo. Eles estão vindo. O Claudinho tá falando. O que você falou, Claudinho? Ah! Droga. O que que tá acontecendo? Olha o Sid parado, olha. Na posição de combate. Eles estão vindo. Mano, quem tá vindo? O que é isso? O livestream tá... Tá... Tá desguichando pela superfície. Droga. Isso é ruim. Sid, qual o problema? Ah, nada. Você e Claudinho fiquem dentro. Mas eu... Ei, não se preocupa. Eu não vou morrer tão fácil. Tome cuidado. Ok. Vamos lá e vamos nós. Ô, louco. É o monstro do Power Ranger lá. Ô, é uma das últimas. Droga, aquela é weapon. É a pior hora pra aparecer agora. Ok, então. Vamos lá. Seu pedaço de merda. Panopantasy tem palavrões, né? Panopantasy. sete. Eita, ela deu dano em área. Vou dar regen em todo mundo. Vou dar barrier, né? No caso, né? Eu não tenho regen em all, né? Droga. Roubou. Ah, nada. Tá bom. Nossa, deu crítico. Última beam. Maluco. Tadinha da Yuffie. Caralho, matou o Sid. Maluco. Alá, Cance and Ring. Uai. Foi embora? Ela foi embora? Ela foi embora. Ela matou o Sid e vazou, doido. Seu pedaço de merda. Tentando fugir? Eu juro que da próxima vez, esse cara tá morto. Ai, Yuffie. Haha. Parece que o livestream se acalmou por enquanto. Droga. Isso deve estar de brincadeira. Isso é ruim. O geyser principal tá... Tá entrando em erupção. Alguma coisa maior do que da última vez. Tá a caminho. Não. A gente tem que sair daqui. Mais em Tiffa e Cloud. Droga. Não tem... Não dá pra se preocupar com... Com mais ninguém. Esse negócio vai explodir. Não dá tempo. Rápido. Tiffa, Cloud. Saiam daí. Oh, Deus. Os tremores estão piorando. Peraí, Cloud. Doutor. Não devemos movê-lo pra outro lugar. Deve ser seguro e formar a área aberta. Claudio. Não se preocupe, Claudio. Eu vou ver um lugar seguro pra te levar. Não, a estrutura não aguenta. Rápido. Sim. Pronto, Claudio. Estamos saindo. Maluco, a Tiffa. Caralho. Doutor e a mulher morreu. Caramba, velho. Caiu os dois na... Maluco. Caiu os dois. O Claudio e a Tiffa... O Claudio e a Tiffa... Onde é que eu tô? O que aconteceu? Cadê Cláudio? Cláudio, cadê você? O que? Quem? Quem está aí? Não consigo ouvir. Que porra é essa, doido? Espera um minuto. Eu não sei nada disso. Não, não sou eu. Eu nunca faria nada assim. Não, pare. Fique longe. Alguém me ajude, por favor. Cláudio, me ajuda. Interpretação nota mil, mano. Digno de atuar nos da novela da Record. What the fuck? Tem vários Cláudios. Eu tô na mente dele. Cláudio? O que é isso, Cláudio? Ah, são seus sonhos. É sua subconsciência. Você está procurando algo, não está? Buscando a si mesmo. Eu posso ajudar também. Vamos trabalhar juntos. tentar recuperar o seu real eu de volta. Mas, por onde eu começo? Um segredo selado. Sentimentos. Nossa. Aquela noite. No poço. As promessas que fizemos. Aquela memória. E se aquela memória fosse uma mentira? Eita, mano. Os portões de Nibel Hain. Cinco anos atrás. Sephiroth passou por esses portões. E... E foi onde tudo começou. Está conectado a Nibel Hain. Tá certo. É provavelmente... É melhor começar por aqui. Vamos dar uma olhada, Cláudio. Eu sei que não é fácil. Mas eu estou aqui por você. Cláudio, olha. Tem um poço ali. E é... A estalagem do vovô. O único caminhão da cidade. Está aqui desde que éramos crianças, não é? Essa é a Nibel Hain, como você se lembra, não é? É a mesma Nibel Hain. É porque essa é a nossa Nibel Hain. Cinco anos atrás. Dois homens... Da Soldier vieram. Sephiroth... E um jovem vibrante soldado. Pode me dizer de novo o que aconteceu? Como se sente? Cinco anos atrás Eu vi o real Sephiroth pela primeira vez Então, como se sente? Eu não saberia porque eu não tenho uma cidade natal É, o Sephiroth Esse diálogo é aquele que ele teve com o Cloud Ah, em seus pais Então esse é o grande Sephiroth Minha mãe é de novo Ela morreu depois de me dar a luz em meu pai Mas pra dizer a verdade Eu pensei que Ele fosse mais frio Eu me lembro Eu me lembro de algo sobre ele Não, Cloud Eu tenho escondido isso por um tempo Com medo de te contar Algumas coisas terríveis podem acontecer Mas eu não vou mais esconder Você não esteve aqui Cloud não veio pra Nibelheim cinco anos atrás Eu esperei, mas o Cloud nunca voltou Ih, mano, fodeu Os dois que vieram pra cá Eram o Sephiroth e outra pessoa Ah, muito bem Vamos Ih, mano Quer dizer que o membro da Soldier Que veio com o Sephiroth Não era o Cloud? Não tem nada que eu possa dizer Você precisa achar a resposta Você mesmo Se não conseguir, então Tome o seu tempo, Cloud Devagar Pedaço por pedaço, ok? Caralho Caralho, mano Ahn, vamos ver aqui agora A noite da promessa do poço Não se preocu... Sem pressa, Cloud Não responda tão rápido Mantenha em xeque todas essas pequenas emoções E elas vão voltar Devagar Que nem o céu à noite Cheio de estrelas Desde o começo, ok? Tente se lembrar, Cloud Eu estava vestindo essas roupas É você também Você era pequeno E bonitinho Sephiroth disse uma vez Cloud inventou as suas memórias Ouvindo minhas histórias Você imaginou esse céu? Não Você se lembrou dele Aquela noite As estrelas estavam muito bonitas Eram Cloud e eu Que estávamos conversando no poço É por isso que eu fico pensando em você Você era o real, Cloud Eu ainda acredito em você No Cloud de Nibelheim Mas você não acredita em você Essas memórias não são suficientes Carai Cloud, que tal suas outras memórias? Não, não memórias Uma memória é algo que a consciente Uma memória é algo que a gente se lembra consciente, não é? Por isso que a gente pode acabar errando É diferente de uma memória Presa dentro do seu coração É por isso que eu posso ser falsa Se ele pode se lembrar de mim Como uma memória É isso Que tal algumas memórias Que tenham a ver comigo? Se eu disser algo que você não consegue se lembrar Mas você diz algo E eu me lembro também Então Saberemos que isso é uma memória Fale comigo sobre qualquer coisa Alguma memória importante pra você Agora que você mencionou Por que você se juntou a Soldier em primeiro lugar? Eu sempre pensei que fosse uma decisão súbita Do nada Eu estava devastado Eu queria ser notado Eu pensei que se eu ficasse mais forte Alguém notaria E alguém notou você? Quem? Você Eu? Por que? Tifa Se esqueceu daqueles dias? Olha Eu Me desculpe Mas Do que você está falando? Não Está tudo bem Você Estava tendo Um dia difícil Lá atrás Você Estava tão ocupada Com as suas coisas É natural Que você não se lembre Então É importante pra mim Eu odeio dizer Mas É uma memória importante Você quer vê-la? Ah Maluco Eu quero ver Mas Espera aí E essas outras aqui? E essa daqui em cima É o que? Ah Essa daqui A gente já viu Você sabe pra onde Essa janela vai Tifa Tudo bem Eu vou É o quarto da Tifa Meu quarto Foi minha primeira vez Aqui O que é isso? Quer dizer Foi mesmo? Ah Eu só costumava ver Do lado de fora Ei Olha Claudio Está vindo Você acha que ele quer entrar? Foi a primeira vez Foi a primeira vez Que você veio no meu quarto Não foi? Nós vivíamos perto Um do outro Mas eu não te conhecia bem Eu te conheço Eu te conheço Desde que éramos crianças E sempre Fomos Sempre fomos Muito próximos Por que? Agora que você mencionou Eu não me lembro Eu não me lembro de você Eu não me lembro de você ter vindo No meu quarto Tifa sempre teve O grupinho dela É verdade Eu achava todos eles estúpidos O que? Vocês eram infantis Rindo de coisas estúpidas Mas éramos crianças Eu sei Eu era o estúpido Eu queria brincar com todo mundo Mas ninguém me deixava Entrar no grupo Então mais tarde Eu comecei a pensar Que eu era diferente Que eu era diferente Daquelas crianças imaturas Aquilo então Talvez Que talvez então Só talvez Vocês pudessem me convidar Eu pensei que pudesse acontecer Se eu ficasse perto de vocês Soluço Eu era tão Eu era tão preconceituoso E fraco Naquela noite Eu pedi pra Tifa Pra ir até o poço Eu pensei que a Tifa Nunca viria Que ela me odiava Então do nada Eu fui surpreendido Mas É verdade que nós Não éramos tão próximos Mas Depois que você saiu da cidade Eu pensei muito em você Eu pensei em imaginar O que Claudio faria Eu pensei se você fosse capaz De entrar nos soldados Eu começava a ler o jornal Pensando que eu viria Um artigo sobre você Obrigado Tifa Diz a ele o que você contou pra mim Ele provavelmente vai ficar tão feliz Ok O que aconteceu nesse dia Foi um dia especial Esse foi O dia A mãe da Tifa O dia que a mãe dela morreu Eu quero ver a mamãe Eu imagino se tem algo Além da montanha Monte Nibel é assustador Muitas pessoas morreram lá Ninguém cruza a montanha vivo E aqueles que morreram Mamãe passou pela montanha Eu vou Caramba Caramba Os dois Eu não me lembro Eu não me lembro do caminho Que eu andei Tifa Se perdeu Eu corri pra ela Mas não foi Não cheguei em tempo Ambos caímos Do penhasco Mas só eu Arranhei meu joelho Eita Cloud Por que você trouxe Tifa Num lugar assim Tadinho Tadinho do Cloud Foi ela que veio Qual o seu problema E que se ela tivesse morrido Não foi ele não Porra Tadinho do Cloud Tifa ficou num coma Por vários dias Todos pensamos Pensamos que ela não ia conseguir Se eu pudesse salvá-la Eu tava com tanta raiva De mim mesmo Pela minha fraqueza Desde então Eu senti que Tifa Me culpava Eu fiquei fora De controle Eu brigava Com todo mundo Foi a primeira vez Que eu ouvi Sobre o Sefirot Eu pensei Que se eu fosse Forte igual a ele Então Se eu pudesse Ficar mais forte Então Tifa Me notaria Então era isso Desculpe Cloud Se eu me lembrasse Melhor das coisas Eu poderia ter Feito algo Mais cedo Não é sua culpa Tifa Mas eu me lembro De quando Era De quando Tínhamos oito anos É isso Agora eu sei Você não foi criado Há cinco anos Atrás Minhas memórias Não foram inventadas Aguenta aí Cloud Só mais um pouquinho A gente já tá quase Encontrando o seu real Eu Vamos voltar pra Nibelheim De novo A verdade Está logo Está logo ali Temos quase a resposta Na palma Das nossas mãos Estamos quase lá Cloud espera Está indo pra onde? O reator Pro reator Pro reator Maco De cinco anos Atrás Ei É o Cloud Espera Zack Você se lembra? É verdade Era o Zack Que veio pra Nibelheim Com o Sefirot Então Aonde estava você Cloud? Eita Cloud Consegue ver tudo? Eu vi tudo O Cloud era um dos soldadinhos Lá, mano Que tava com o Sefirot Que tava com os dois Ah Quem é você? Mãe Tifa Minha cidade Devolva Eu tinha tanto respeito Por você Eu admirava você O Cloud matou o Sefirot Então Há cinco anos atrás Cloud Foi isso que aconteceu Você tava lá Você tava lá Você tava me olhando Ah Sim, eu me lembro Caralho, mano O Cloud sempre foi aquele soldadinho Ei, Cloud Tá se sentindo mal Por que não tira a máscara? É É É, esse sou eu Eu nunca me tornei um membro da Soldier Eu até deixei minha terra natal Dizendo que eu ia Eu tava tão envergonhado Eu não queria ver ninguém Por isso, mano Ele não conseguiu se tornar um Soldier Por isso ele Colocou o Elmo Dar um passar vergonha Como se sente? É a primeira vez Na sua Voltando pra cidade, não é? Ah lá, mano O Sefirot tava falando com ele, cara Ah lá, o Cloud desmaiado ali, mano Ele realmente tava em Nibelheim Ele viu tudo Você veio Você manteve sua promessa Então você realmente veio Quando eu tava com problemas Desculpa eu não ter chego mais cedo Tá tudo bem, Cloud Igual você Ah lá Aquela é a cabeça da Genova É, mano É a cabeça de mamãe Cloud Mate o Sefirot Sefirot Eita Não enche o saco Não pode ser Caralho Cara, o Cloud jogou ele lá embaixo No reator Cloud Então é um adeus, Chifa Até nos encontrarmos de novo Então foi isso que aconteceu Meus amigos O Cloud realmente estava lá Só não Não era a peça central Da imagem, né? Ele passa a ter protagonismo Quando ele mata o Sefirot Jogando ele no reator A última memória que faltava Cloud Cloud Caralho, mano Eu duplo até o gemido do personagem Eu sou muito foda Ah, Chifa Oh, Cloud Era realmente você Não era? Ah, sim, Chifa Nos encontramos de novo Finalmente Agora ele voltou A real, né? Seu babaca Estúpido Você preocupou a gente Ah Cloud, tá tudo bem? Uma voz A voz deles Eu entendo Estamos no live stream Não estamos? Todos estão esperando Vamos voltar, Cloud Voltar pra todos eles Sim, acho que sim Vamos, Chifa Vamos pra casa Maluco Oh, tá tudo bem, Chifa? Barrete, você voltou Eu... Cloud, cadê ele? Não se preocupa com ele Ele é durão Barrete, eu... Quando eu tava no live stream Eu vi o Cloud real Quer dizer Eu não encontrei ele de verdade Ele se achou Tudo bem, eu sei Eu não devia ter duvidado Mas eu não consigo vencer contra você Você é uma dama As pessoas têm tantas coisas Presas Presas dentro delas mesmas Tantas coisas Que eles nunca esquecem Estranho, não é? Ei, Chifa Acorda Chifa Ela desmaiou, doido Todo mundo Peço desculpa Eu não sei o que dizer Não diga nada, Cloud Tudo que você tem feito É pedir desculpas Eu nunca fui um soldado Eu inventei aquela história Sobre o que aconteceu Cinco anos atrás E eu ser um soldado Eu deixei minha vila Procurando glória Mas eu nunca consegui entrar Eu estava tão envergonhado Em ser fraco Que Eu ouvi essa história Do meu amigo Zach E eu criei uma ilusão Pra mim mesmo Feita do que Do que eu tinha visto Na vida E eu continuei A fingir Que isso tudo Era verdade Ilusão Uma ilusão Bem forte Fisicamente Eu construí Como se eu tivesse Me tornado um soldado O plano do Hold Era clonar o Sephiroth Isso não era tão difícil Era o mesmo processo Que ele usou Quando criou Membros da Soldier Você vê Alguém na Soldier É simplesmente exposta A energia Mako Os corpos delas São injetados Com células da Genova Pelo bem ou pelo mal Só os mais fortes Entram na Soldier Não tem nada a ver Com a Genova Reunion Mas pessoas fracas Como eu Se perdem Na coisa toda A combinação Das células da Genova E a força de vontade Do Sephiroth E minha fraqueza Me criou Todos que eu conheço Todos sabem disso Eu sou o Cloud Todos sabiam disso O mestre Das minhas próprias Do meu próprio Mundo ilusório Mas eu não consigo Ficar preso Em uma ilusão Eu vou viver Minha vida Sem fingimento Você tá bagunçado Cloud Significa que ele Não tá diferente De antes Mas então Cloud O que vamos fazer Agora Não me diga Que vai sair Da nave Eu sou a razão Pelo meteoro Porque o meteoro Tá caindo Em cima da gente É por isso Que eu tenho Que fazer Tudo que eu tiver Em minhas mãos Pra lutar Contra aquela coisa Ótimo Então você vai Continuar lutando Pra salvar o planeta É como você Sempre me disse Barrete O que você Quer dizer com isso O que? Eu não entendo Não tem como Sair do trem Não tem jeito De sair desse trem É a referência Lá do começo Legal Conseguimos Mano Voltamos Caralho O Claudio Voltou Voltamos Doido Essa arma Organics É boa? Aquela espada Que a gente pegou Não era muito boa Não, mano Eu vou Eu vou usar o Cursed Ring Com uma build Diferente depois Esse anel Me mata Se eu usar ele No combate Mas se eu usar O Odin Mais o Cursed Ring Na armadura Quer dizer Odin Mais alguma outra Parada Acho que eu fico imune, né? Caramba, mano O Claudio Tá de volta, cara Vamos lá E aí, doido Claudio Eu fiquei Comovido Pela sua história Eu sou uma pessoa Fraca Então eu pude entender Como você se sente Ninguém sabe Quando a luta Vai começar Mas vamos nos apressar Ok Vamos nos preparar Pra luta Vem, Tifa Eu não vou O Cid Tá morto, cara Vem Eu tenho que Ressar o Cid Coitado, velho Mataram o Cid Escuta, Claudio A gente tava no meio Da missão Da Rio de Materia, né? Eu sei que isso é fora do comum Mas Junon Tem um reator Embaixo d'água Pelo que eu sei É o único que falta E é isso Vamos lá Obrigado, gato Caralho Deixa eu falar com a Tifa Vamos dar o nosso melhor Claudio Vamos, Claudio Não fica Enchendo o saco aí Vamos pra Junon Maluco Ok Todo mundo quer ir pra Junon Fazer a missão Que bom que você está conosco De novo O cachorro é tão legal, né? Escapar de um mundo de ilusões Hum Me imagino qual seja melhor É, o Vincent Ficou no sonho, né? Vamos lá Galera Eu vou encerrar por aqui, mano Episódio cheio de emoções Caralho Deixa eu sair da nave rapidão E ressaltar o Cid Que estava morto Coitado Pera aí Vamos lá Maluco É isso, galera Vamos encerrar por aqui No próximo episódio A gente volta a A fazer o que tem que fazer aqui Beleza? Remove as matérias Eu vou ter que buildar Todo mundo de novo, mano Ai, 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 ai Exchange Olha isso Barretão Red Vou ter que buildar Geral de novo Bom Fui E aí E aí Obrigado.